O Flávio aqui já fazendo os preparados na caminhonete para a gente sair de viagem, levando aqui mais um monte de tralha, escada, caixa d'água e um monte de coisa. Fim de semana no sítio, vem comigo pessoal. Paramos aqui numa loja de plantas para dar uma olhada nas plantinhas. Olha, eu já estou vendo aqui umas simpáticas que eu estou querendo comprar delas, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que a gente encontra. A grama esmeralda. Vamos chegar mais lá dentro. Deixa eu ver. Oi, pessoal. Bem-vindos para mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam todos bem, que estejam se cuidando direitinho. Aqui quem fala é Lete Menezes para aqueles que não me conhecem ainda. Então, nós estamos aqui trabalhando hoje já dando início. Estão vendo essa minha cara? Já dando início à nossa casa. Estão fazendo o Baldrame, o Flávio e o seu Kleber que está ali nos ajudando. E eu estou muito feliz já só de ver aquele movimento ali. Já estou me sentindo muito feliz. acompanhem conosco a construção da nossa casa. Enquanto eles estão ali eu já mostrei um pouquinho lá para vocês. Eu estou aqui dando uma arrumada nesse jardim aqui limpando essa sujeira que eu quero fazer nos cantinhos de jardim aqui. Então, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu já dei uma limpadinha. Vou arrumando aquelas mudinhas que eu tenho ali e depois eu mostro para vocês como que vai ficar aqui. Tá bom? Acompanhem comigo. Bom dia, povo. Começamos já hoje nossos trabalhos cedo. Um tempinho bem nublado aqui nas colinas. Mas é assim mesmo que nós vamos. Essa semana choveu mas hoje esperamos que o sol apareça para clarear o nosso dia. Agora nós estamos com o seu Kleber aqui nos ajudando. Aí eu acho que a coisa agora vai mais rápido. que o sol apareça e aí a gente coloca um pouco de pedra esses negócios. E aí tem aquela linha. se você quiser a gente tem uma luva aqui também. Pode pegar ela. Tá bom, seu Kleber? Se quiser a luva pode usar. E aí Tchau, tchau. Então, pessoal, esses dias o Flávio mostrou aí num vídeo a nossa coleção de astrapeia. E hoje eu quero fazer uma atualizaçãozinha nessa aqui. Olha só, gente, como está. Parecendo uma árvore de Natal. Ela está com cacho para todo lado, de cima e embaixo. Essa aqui é a maior, a mais desenvolvida. E vamos ver, aqui já tinha até... Olha aqui, aqui já tem... Olha que coisa linda! Aqui já tem um cacho já abrindo. Já tem até as abelhas visitando aqui. Isso vai ficar uma coisa mais linda. Eu quero estar aqui no dia que ela estiver toda aberta para mostrar para vocês. Essa aqui é a rosa. Tem a branca também. Eu não sei se entre essas que o Flávio plantou, se tem alguma branca. Olha só. Isso aqui vai ficar muito lindo. Quando todos esses cachos estiverem abertas as flores, gente, vai ficar parecendo uma árvore de Natal. Verde com flores cor de rosa. Eu estou muito contente. Espero que vocês gostem também. Esqueci de falar para vocês, gente. E o cheiro? O Flávio me fez colocar a mão aqui e colocou um pouco do néctar. Ela fica pingando o néctar. É um perfume, gente, maravilhoso. Só vocês sentindo mesmo de perto. Agora deixa aí nos seus comentários. Já conhece essa planta? Astrapéia. E fala se não é perfumada demais. Coisa mais linda. Ó. Ó. Toda. Toda ela está assim. As outras também, elas estão cheias de cachos. Mas essa aqui está uma coisa mais linda. Passando um pouquinho aqui para mostrar para vocês como estamos aqui, ó. Seu clabetá que está ali, ó. Parecendo já um tatu furando tudo, para tudo quanto é lado. Mas estou contente já de ver só furando o... Só furando o alicerce eu já estou contente. Ai, meu pai. São dois anos esperando isso, Clever. São dois anos. Quando eu vim para cá achei que ia ser mais fácil, viu? A dificuldade toda aqui foi... Trazer material para cá mesmo. Ele não consegue virar ali, é aqui em cima. Não, não, mas ele vai ser entrado de frente. Ó, se o caminhão fosse reto, sabe a porteira lá, branca? Uhum. Se o caminhão fosse reto, entrasse... Daquela porteira branca, você fala? Ele... O caminhão conseguiria subir aqui. Não, aquele ali é outro dono. Fica pequenininho, quadrado. Oi? Olá. Não parece que fica pequenininho? É, agora depois nós botarmos lá, Jota aí... É. Levanta. Deixa eu dar uma ida lá. Vamos dar uma olhada aqui como está... Nossos quadradinhos. Olha só, gente. Quase tudo cavado. E aí vai tomando forma. Mas forma vai tomando quando colocar as paredes. Aí já estou vendo essas paredes. Meu pai. Seu Kleber ali na luta aqui. Por hoje nós terminamos toda a nossa parte de escavação. E aí vocês podem ver que já estamos com as valetas do baldrame todas escavadas. Olha só, gente. Tudo divididinho. E agora nós vamos descer... Flávio está ali esperando a gente. Nós vamos descer e fazer um serviço que nós já fizemos no passado. Agora nós vamos voltar novamente para fazer. Por quê? A gente vai precisar de bastante água aqui. Então, vocês sabem que tem aquele córrego ali onde a gente capta água para poder usar aqui. Então, como a gente não quer usar e abusar da água do poço do vizinho, nós vamos descer lá e vamos agora puxar essa água, bombear essa água de volta para cá. Ó, temos uma caixa d'água aqui que nós trouxemos e vamos fazer aquele mesmo processo. Porque essa água aqui nós vamos usar para fazer massa de concreto, que vai precisar de bastante água. Então, precisamos estar prevenidos. Vamos lá, Flávio? Vamos. Bora. Vamos. Bom, pessoal, eu estou aqui andando bem no meio da nossa construção. Aqui os meninos já cavaram o local do baldrame. Nessa próxima semana vai chegar as vigas, as colunas para colocar ali e as tábuas que a gente vai utilizar assim, aqui. Eu queria abrir um parêntese nesse vídeo aqui para falar para vocês que às vezes as pessoas fazem alguns comentários e eu queria responder. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao nosso amigo Amilcar Alberto que nos mandou três projetos da planta da casa nesse tamanho que nós queremos. E nós já estamos muito felizes e agradecidos e nós vamos utilizar conforme a gente vê que dá para encaixar aqui, como que a gente vai utilizar. Mas nós somos muito agradecidos. Nosso amigo Amilcar, ele é argentino e mandou por e-mail para a gente esses projetos e nós só agradecemos. A Amilcar também vai começar a montar o sítio dele. Eu não sei se ele vai fazer canal, mas o Amilcar está aí junto com a gente. E assim, o que eu queria falar. Tem algumas coisas que as pessoas comentaram que, gente, não dá para modificar porque a gente está fazendo o nosso projeto aqui conforme a nossa necessidade. Uma coisa que alguém comentou, eu não quero falar o nome para depois não errar, é sobre o banheiro. Eu falei que aqui é o nosso banheiro e a nossa dispensa. Banheiro e dispensa. E a pessoa comentou por que eu não troco de lugar a dispensa e o banheiro. Esse banheiro, ele vai ser utilizado aqui pela gente enquanto a gente estiver só com esse lado da casa pronta. Quando a gente fizer o outro lado da casa, a gente vai ter um outro banheiro lá que vai ser o banheiro da família e este aqui vai passar a ser um banheiro de visita. Então a gente vai fechar a porta que vem aqui para dentro de casa e abrir aqui a porta que vai para a varanda para quando os amigos estiverem reunidos aqui na varanda poder utilizar aqui esse banheiro, entenderam? Esse banheiro, ele vai ter que ser virado para lá. Então se eu colocar esse banheiro aqui, quando eu precisar de colocar o banheiro lá, eu vou ter que refazer tudo de novo. Então não tem condição de colocar a dispensa para lá e fazer esse banheiro aqui. Então coloque na cabeça. Essa porta breve será fechada de dentro de casa e aberta para fora. Ela vai da porta para fora. É por isso que ele está aqui nesse local. Então tudo tem mais ou menos um objetivo. Outra coisa que comentaram, eu acho que foi o Amilcar que comentou sobre o corredor, que estava um corredor muito longo. Mas o corredor ele começa aqui, ele dá acesso a dois quartos. Então não tem como eu diminuir esse corredor. Porque aqui vai para um quarto e aqui vai para um quarto. E breve, a gente vai ter que fazer portas aqui, porque aqui vai ter um outro quarto. Então, mais um quarto, um escritório e a sala lá na frente. Então esse corredor ele vai ficar praticamente inutilizado, porque nós vamos abrir aqui essa parede. Não vamos deixar esse corredor aqui. Vocês vão ver, confiem. Mas o interessante é que hoje, a gente precisa fazer essa parede aqui, porque a casa só vai até aqui agora. Depois, no futuro, a Deus pertence. Vamos estudar aí as plantas que o nosso amigo mandou e ver se está conforme o que a gente pode fazer ali. Porque às vezes é difícil você encaixar um projeto no outro. Mas no que for útil para a gente, com certeza a gente vai utilizar. Então é isso que eu queria falar para o pessoal. Está fazendo alguma coisa? Porque no futuro vai ser necessário fazer aqui. Entenderam, meus amigos? Vamos lá, gente. Vou mostrar para vocês a minha arte de hoje. O que eu aprantei hoje. Olha só. Fiz esse canteirinho aqui, ó. Que eu achei que ficou bem legalzinho. Coloquei algumas plantas aqui. Olha só. Meu cantinho como ficou hoje. Limpei esse pedaço aqui. E aqui, coloquei uma gigântia aqui, ó. Bem grandona aqui no vaso. Esse aqui também. É o lírio da paz. Está bem bonito. Esse aqui é o sedum, ó. O sedum nos balmerianos, que fica bem laranja. Eu tenho um dele lá no sol. E aqui ele está verdinho, porque esse aqui estava dentro da estufa. Eu tirei ele aqui. Para pegar um pouco mais de sol. Aqui tem uma plantinha que é pendente. Eu não sei o nome dela aqui ainda. Mas ela fica toda roxinha e muito bonitinha. Ela tem uma flor pequenininha, roxinha. Essa daqui já está acabando. Aqui do lado tem uma big head. Olha o tamanho da monstra. Olha o tamanhão. Ela está enorme. Tirei ela lá um pouco do sol. Ela estava assim, no sol, oito horas o dia inteiro. Aqui ela vai ficar metade disso. Vai pegar quatro horas de sol. Para ver se ela melhora um pouco esse aspecto dela. Porque está um pouco queimada essa pecada. Mas ela está bonita. Aqui, gente. Aqui atrás. Ficou assim. Eu tenho um tronco que caiu lá de cima. Cheinho de orquídea. Essa orquídea dá uma florzinha bem pequenininha. Eu não sei que orquídea é essa. Ela dá um bulbo pequenininho. Ela estava nesse pau inteirinho e ele quebrou no meio. Caiu um galho inteirinho de orquídea. Estou cuidando dela. Vamos ver o que vai dar. Aqui eu tenho uma palmeirinha. Uma camidória. Aqui está bem bonitinha também. Vai ficar aqui do lado. Imagina quando ela crescer mais aqui do lado das plantas. Eu acho que ficou legal. E eu quero fazer assim. Vários pontinhos de jardim aqui. Esse é o primeiro fora da minha estufa e ali no cercado. Não vale. Esse aqui é o primeiro. Essas pedras que estavam lá no meu primeiro jardim que eu tirei de lá. Desfiz. Agora estou colocando essas pedras aqui. Não sei se eu vou pintar. Não sei se eu deixo assim. Dê aí a sua ideia. Aqui, gente, eu tenho bem aqui perto uma laranja, aquela vermelha, sanguínea. Uma laranja sanguínea. Ela está com cerca de uns 60 centímetros, 70 centímetros. Ela é enxertada. Enxertada, ela nasce a laranja sanguínea mesmo. Tem gente que fala que se plantar a semente da sanguínea, ela nasce laranja comum. E a enxertada, dizem que ela vem a laranja sanguínea mesmo. Está bem bonitinha aqui. Aqui eu dei uma arrumada, dei uma limpezinha. Dei uma limpeza aqui nesse morrinho. Eu quero colocar algumas plantas ainda aqui. Ainda não consegui. Olha. Aqui eu tenho aquele meu pé de margaridão. Que está... Hoje está... Olha como é que ele está de flor. Bastante flores. Ela em cima. Aqui eu tenho um pé de amora aqui na frente. Que ele está assim. Estagnado. Parece que ele não está querendo muito crescer. E algumas plantinhas. Algumas mudinhas que eu vou deixar aqui. Mas eu creio que ficou. Vou bem lá para trás. Para vocês verem no geral que ficou bem bonitinho. Ali em cima, eu ainda vou por algumas plantas. Mas eu já estou amando. Estou fazendo uma atualização da nossa astrapeia. Olha só, gente. Que coisa linda. Olha. Ela dá um buquê tão lindo assim. Todas essas bolinhas que vocês estão vendo. Olha lá. Tem duas brigando ali. Vão virar uma bolinha dessa aqui. Vai ficar igual uma árvore de Natal. Não vai porque ela não floresce todas de uma vez. Elas vão abrindo aos poucos. Vai estar a coisa mais linda. A astrapeia. Essa aqui. Aquela coleção que o Flávio andou plantando. Que a gente andou plantando por aí. Legal, não? Olha o Flávio. Esses animais pretos que andam por aqui. É tudo abelha sem ferrão. É, já está aí essa aqui. Não, já está aí. Mas é uma sem ferrão. É sem ferrão. Olha só quanta abelha. A abelha adora essa flor. Tem algumas ápices melíferas também aí. É um cheiro delicioso dessa flã aqui. É por isso que ela chama muitas abelhas. E é por isso que nós plantamos, né? Por causa que o Flávio está preparando o apiário dele.